Confira agora a agenda desta semana no Legislativo Carioca. Nessa terça-feira, às 11 horas da manhã, acontece na Câmara do Rio uma reunião entre vereadores e representantes da Prefeitura. Em discussão, o projeto de decreto legislativo que autoriza o Poder Executivo a contratar um empréstimo junto ao Banco Internacional para reconstrução e desenvolvimento no valor de até 140 milhões de dólares. O encontro contará com a presença da Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento, Andréa Senco. Às seis e meia da noite, o advogado Daniel Blanc recebe a medalha Pedro Ernesto por iniciativa do vereador Matheus Floriano. Na quinta-feira, às seis e meia da noite, a vereadora Thaís Ferreira promove uma solenidade para a entrega de moções para pessoas de relevante atuação nas pautas da população negra carioca. Na sexta-feira, às duas da tarde, a Comissão de Assuntos Urbanos realiza audiência pública para discutir política habitacional no novo plano diretor. Às duas e meia, outra audiência pública, dessa vez promovida pela Comissão Especial que promove estudos, debates, seminários, diligências e todos os meios necessários à formulação de políticas para a saúde animal. Em discussão, a Fazenda Modelo e o combate ao abandono e maus tratos de animais. E às seis e meia da noite, Carla Moreira, vice-presidente executiva e de comunicação da Associação de Mulheres da Ilha do Governador, recebe a medalha Chiquinha Gonzaga das mãos do vereador Vitor Hugo. Obrigado.